Olá pessoal, bem-vindos à aula de número 3 do nosso curso de métodos inferenciais em pesquisas legislativas. Nesta aula nós aprenderemos a estatística descritiva, que na verdade é um conjunto de técnicas que nos permite explorar e descrever os dados e assim temos uma compreensão maior sobre a informação que os dados carregam. Estatística descritiva é o ramo da estatística que aplica várias técnicas para organizar, sintetizar e apresentar um conjunto de dados. Nos ajuda a descrever aspectos representativos do comportamento de uma variável nesse conjunto e para isso usa técnicas como tabelas, gráficos e medidas que resumem a forma como uma variável está distribuída. Eu gosto de definir estatística descritiva como a arte de contar coisas e de organizar essas coisas ou essas contagens em categorias. Vamos considerar neste exemplo que as coisas que vamos contar são livros e livros têm atributos como tipo, número de páginas, ano, de publicação e etc. Então quando organizamos um conjunto de dados nós o fazemos com base em uma ou mais dessas propriedades que podem ser qualitativas ou quantitativas. Escolhendo o atributo tipo e efetuando a contagem nós chegamos neste resultado. Cinco livros são do tipo ou da categoria romance, dez livros são da categoria didáticos, seis livros da categoria ficção e assim por diante. Pronto, comecei a organizar os meus dados e a contar classificando as coisas. Esse é um tipo de estatística descritiva. Uma outra técnica da estatística descritiva são as tabelas de distribuição de frequência, onde neste exemplo eu conto o quantitativo de eleitores brasileiros com base na variável categórica unidade da federação. Aqui nós vemos o quão diferentes são as unidades da federação no Brasil. Nós temos estados como o Amapá e Roraima com menos de 500 mil habitantes e por outro lado temos Minas Gerais com mais de 15 milhões de eleitores na verdade, não de habitantes e São Paulo com 31 milhões de eleitores. Isso nos dá uma ideia do quão heterogênea a demografia brasileira. E esses dados foram extraídos do portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral e são referentes a abril de 2013. Neste outro exemplo, a contagem é organizada por mais de um atributo, unidade da federação e sexo. Esse detalhamento nos permite identificar situações como, por exemplo, a superioridade de mulheres em relação aos homens em muitos estados brasileiros. E também vemos um quantitativo de eleitores em todos os estados que não têm a informação de sexo na base do TSR. Ou seja, quanto mais atributos usamos para contar os dados, maior o detalhamento e mais bem descrito fica o nosso conjunto de dados e, consequentemente, maior é a nossa compreensão sobre o que aqueles dados representam. Nesse caso, um retrato dos eleitores brasileiros em 2013. Nesta outra tabela, os quantitativos de eleitores estão agrupados por região brasileira e também categorizados por sexo. Eu tenho uma outra coluna que representa o percentual do quanto aquele total de eleitores por região representa do total de eleitores brasileiros em 2013. Então, a região centro-oeste, com um pouco mais de 10 milhões de habitantes, representa 7,17% dos eleitores. E aqui mais duas colunas, uma com o número de deputados na bancada da Câmara dos Deputados de cada uma das regiões e o quanto aquilo representa em termos percentuais do total de deputados na Câmara. Bom, este tipo de tabela me dá algumas percepções. Alguém poderia questionar, por exemplo, que há um desequilíbrio se observássemos aqui a região norte com 7,57% do total de eleitores, mas com 12,67% do total de deputados eleitos para a Câmara. Ao passo que a região sudeste, representando 43,34% do total de eleitores brasileiros, tem 34,89% dos deputados na bancada da Câmara dos Deputados. Bom, quem já acompanhou a discussão desse tipo de matéria na Câmara dos Deputados sabe que não é uma discussão simples, mas está aqui a estatística descritiva nos dando elementos para subsidiar uma discussão como essa. Nesta tabela, a variável agrupadora é Estado Civil. Está agrupando os candidatos do Estado do Paraná e nós podemos observar as eleições de 2012. Nós podemos ver as categorias referentes à variável Estado Civil e percebemos que tínhamos 20.082 candidatos cujo Estado Civil era casado naquela época. Isso representa em frequência relativa, aqui frequência absoluta e aqui frequência relativa. Isso representa em frequência relativa 68,2% do total de candidatos às eleições do Paraná em 2012. Como é a primeira categoria, esta contagem acumulada se repete e a contagem acumulada relativa também. Quando olhamos a segunda categoria, divorciado, observamos que existiam 1.626 candidatos nessa condição, o que representava 5,5% do total e de forma acumulada, considerando casados e divorciados, tínhamos então 21.078, desculpa, 21.708, que é exatamente a soma desses dois quantitativos e cuja frequência acumulada relativa era 73,7%, que também se dá pela soma desses dois percentuais. E assim por diante, até que tenhamos o número total, frequência relativa, soma total é 1, que equivale a 100%. E este é mais um exemplo de representação da distribuição de frequência dos dados. Este último exemplo de tabela de distribuição de frequências compila as respostas de uma pergunta. Os brasileiros estão interessados em política? Uma pergunta que foi feita em um survey, que é uma pesquisa de opinião feita por meio de um questionário. E nós vemos que 1.204 pessoas responderam a essa pergunta, das quais 7% se disseram muito interessados, ou melhor, que os brasileiros interessados em políticas, são muito interessados. Isso representa algo em torno de 84 respondentes. E nós vemos aqui que o maior número de respondentes tinha entre 41 e 60 anos de idade, dos quais 8,5% também disseram que os brasileiros estão muito interessados em política, o que corresponde a aproximadamente 31 respondentes. Uma outra técnica da estatística descritiva é o histograma, que utilizamos quando organizamos a contagem das nossas coisas por meio de atributos numéricos ou quantitativos. Então imagine que quiséssemos organizar nossos livros pelo número de páginas. Não faria muito sentido nós contarmos quantos livros tem uma página, quantos livros tem duas, quantos livros tem cem, enfim. Provavelmente não teríamos livro nenhum para cada um desses números, ou tão somente poucos livros. A solução seria definirmos intervalos de números de páginas para poder agrupar os nossos livros e contá-los. Esses intervalos são chamados intervalos de classe. E uma vez definidos, nós podemos iniciar a nossa contagem. Por exemplo, nossos intervalos aqui são de cem em cem páginas. E agora podemos iniciar. Entre cem e cem páginas temos cinco livros. Entre cem e duzentos dez, duzentos e trezentos e vinte e um livros. Trezentos e quatrocentos e dezenove, quatrocentos e quinhentos e nove. Quinhentos e seiscentos temos seis livros. Num total de setenta livros e o nosso histograma tem este formato. Uma outra forma de contarmos um histograma é por meio de frequências relativas. Por exemplo, este caso. E aqui nós poderíamos, então, observar que cinquenta e sete vírgula um por cento dos meus livros tem entre duzentas e quatrocentas páginas. Eventualmente, o meu histograma pode ter este formato aqui, que é um formato de sino. E esta curva tem um nome específico, denominada curva normal, cujas propriedades nós vamos conhecer ainda nesta aula. Neste exemplo, eu estou contando quantas unidades da federação tem um determinado quantitativo de eleitores. Então, neste eixo horizontal, eu tenho minha quantidade de eleitores em milhões. Ou seja, olhando com atenção, o meu intervalo de classe pode ser determinado em dois milhões de eleitores. Então, eu posso dizer que entre zero e dois milhões de eleitores, eu tenho nove unidades da federação. Entre dois milhões e quatro milhões de eleitores, seis unidades da federação. E entre trinta e trinta e dois milhões de eleitores, eu tenho somente uma unidade da federação, que é São Paulo, nós já sabíamos, da tabela de distribuição de frequências que vimos anteriormente. Bom, histogramas são formas gráficas de representação dos nossos dados. Mas, muitas vezes, nós precisamos descrever um conjunto de dados por meio de um único indicador. Ou seja, de uma variável quantitativa. Então, é preciso encontrar um indicador ou medida que, de algum modo, represente o conjunto de dados como um todo. Ou, em outras palavras, nós precisamos encontrar um indicador ou valor que seja o mais capaz de substituir todos os outros valores do nosso conjunto. Esses indicadores são chamados medidas de tendência central. E nós vamos ver aqui as três medidas de tendência central mais conhecidas por todos nós, média, moda e mediana. Vamos começar pela média. A média, ela está no centro da distribuição dos nossos dados. Em outras palavras, é o valor mais provável de uma distribuição. E, por ser o mais provável, não necessariamente pertence ao conjunto de dados. Uma analogia com a física é a de que a média representa o centro de massa da distribuição dos dados. Ou seja, é o ponto em torno do qual todas as discrepâncias positivas e negativas se anulam. E não necessariamente o centro de massa é um ponto no corpo que ele representa. Assim também é a média. Vamos ver um exemplo disso no próximo slide. Então, imaginem essa situação que foi criada a partir de um conjunto de dados. Esse conjunto de dados construído em um estudo que se dedicava a responder se existia a relação entre a altura dos pais e a altura dos filhos. Neste caso específico, nós estamos usando aqui só a coluna que diz respeito à altura dos filhos e criamos então um histograma. Como é que nós podemos enxergar esse histograma? Imagine aqui o eixo X, uma haste, sobre a qual eu coloco tubos que representam as colunas do histograma, tubos ocos e eu preencho esses tubos com esferas, esferas metálicas, todas elas com o mesmo peso de acordo com a frequência, com as quantidades que esses tubos representam. Então, vejam só, este valor aqui é o equivalente a 1.63. Em 1.63, eu tenho 59 filhos com 1,63 metros de altura. Então, eu colocaria 59 esferas, todas com o mesmo peso, nesse tubo. Olhando este outro aqui, que representa a altura de 1.66, eu teria 48 filhos, ou colocaria 48 bolinhas. Bom, o meu desafio aqui é em que ponto dessa haste, com todos esses tubos preenchidos com bolinhas, em que ponto eu posso suspender essa haste de forma que ela se mantenha em equilíbrio, sem pender nem para um lado e nem para o outro. Bom, pela analogia da média com o centro de massa, a nossa resposta é exatamente a média. A média da altura dos filhos, esta daqui é a minha coluna de altura, a média da altura corresponde a 1.73, que corresponde a esta linha, a partir da qual eu poderia suspender essa minha haste com os tubos preenchidos e ela se manteria em perfeito equilíbrio, sem pender nem para um lado nem para o outro. Este corresponde também ao conceito de centro de massa da física. E nesse caso específico, a média é parte do conjunto de dados, mas nem sempre é assim. Não necessariamente a média tem que ser um elemento dentro do conjunto de dados, mas sim aquele mais provável. E como se calcula a média, pessoal? Por meio desta forma, que está me dizendo o seguinte. Imaginem que eu tenho um conjunto com N elementos. A média é calculada pela soma desses elementos, representados por xi. Este símbolo representa o somatório. Então, a soma dos elementos do meu conjunto, dividido pelo número de elementos daquele conjunto. Um exemplo. Imagine este conjunto com seis elementos. Para o cálculo da média, eu pego cada um dos elementos do meu conjunto. X1 é o primeiro, X2 é o segundo, X3 é o terceiro e assim por diante. Então, eu somo cada um dos elementos do meu conjunto e divido pelo número de elementos dentro do meu conjunto. Nesse caso, encontrei o número 5. Verifiquem que a média deste conjunto não pertence ao conjunto. Eu não tenho o número 5 aqui dentro. Ele é, então, somente por definição, o elemento mais provável aqui deste conjunto. O ponto de equilíbrio, o centro de massa. Mas não necessariamente ele pertence ao conjunto. E aqui, só para efeito de notação, nós temos o conceito de população, que é o universo de todos os elementos de um determinado conjunto em estudo. E há a amostra que é um subconjunto desta população. É um subconjunto menor, mas que representa adequadamente esta população. Na população, eu represento média pela letra grega mi e o número de elementos do meu conjunto por N maiúsculo. Na amostra, eu represento a média por um X barra e o número de elementos do meu conjunto por N minúsculo. Essas notações nós vamos ver novamente na nossa aula 6. Bom, aqui eu tenho um outro exemplo de cálculo da média, onde eu recorri àquela nossa tabela de distribuição de frequências dos eleitores, naquela base de 2013 do TSE. Então, como foi feito o cálculo da média? Para cada um dos estados, que representam aqui os elementos XI do meu conjunto, cada um desses elementos foi somado e depois dividido pelo quantitativo de estados, ou seja, são 27 unidades da federação, somados e divididos pelo número 27, encontramos a média de 5.227.512 eleitores, vírgula 78. Bom, aqui nós observamos que tem um número fracionário, então não faz muito sentido dizer que eu tenho 0,78 eleitores. E podemos observar que a média não se encontra dentro do meu conjunto originalmente. Ela representa o centro da distribuição por definição, mas não se encontra dentro do meu conjunto. A pergunta aqui é a seguinte, essa média representa adequadamente os elementos do meu conjunto? Parece que não. Uma vez que nós temos nove estados que possuem menos de 2 milhões de eleitores, de um lado, e de outro, estados como Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, todos eles com mais de 10 milhões de eleitores, também não são bem representados pela média. Então, como saber que a média representa adequadamente aquele conjunto de dados? Para isso, nós precisaremos de um outro indicador, chamado medida de dispersão, que nós vamos ver mais adiante. E aqui é importante notar que a média é bastante sensível aos valores extremos do meu conjunto. E esse é um conjunto com valores bastante extremos, onde o meu máximo é cerca de 31 milhões, no estado de São Paulo, e o meu valor mínimo, 295 mil. Ou seja, valores muito distantes um do outro. Uma outra forma de entender a média é por meio do conceito de valor esperado, esperança matemática ou expectância, que é definido por esta forma, que me diz o seguinte, A esperança de uma variável aleatória X é dada pelo somatório de todos os elementos, aqui na verdade é N, de todos os elementos possíveis para aquela variável aleatória, então todos os elementos, multiplicado pela probabilidade de cada um desses elementos. Bom, vamos analisar cada conceito por partes. O que é uma variável aleatória? É aquela sobre a qual eu conheço todos os possíveis valores dos elementos, mas eu não sei exatamente qual valor eu vou obter. Imagine o lançamento de um dado. Ao lançar um dado, eu sei que a face virada para cima pode ter o valor 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mas quando eu lanço o dado, eu não sei exatamente qual valor vai cair. Por isso, aleatório. Então imagine o seguinte, que eu tenho este conjunto, esta variável aleatória X, definida por esses possíveis valores. Como é que eu defino a probabilidade de cada um dos elementos do meu conjunto? Como definir a probabilidade? Bom, a probabilidade, imagine a seguinte situação, que eu tenho os valores deste conjunto dentro de um saco, um saco fechado. E eu desejo retirar um elemento de dentro deste saco sem olhar. Então, o meu evento é retirar um elemento de dentro deste saco. Portanto, o tamanho deste meu evento é 1. Bom, ao colocar a mão sem enxergar, quantos possíveis valores eu poderia tirar? Eu poderia tirar qualquer um destes valores aqui, que são 6, 6 possibilidades. Não é? Então, probabilidade é definido pelo tamanho do evento, retirar um elemento do saco, sobre a quantidade de possíveis valores, 6. Então, qualquer um destes elementos tem esta mesma probabilidade. Aplicando este conceito a esta definição, como eu calculo, então, o valor esperado? Ora, o valor esperado da minha variável aleatória x é dado pelo primeiro elemento, 0, multiplicado pela sua probabilidade, 1 sexto. Mais o segundo elemento, pela probabilidade. Mais o terceiro elemento, multiplicado pela probabilidade. E assim por diante. O resultado desta soma e multiplicações é 5. Exatamente a média que tínhamos encontrado no slide anterior. A nossa segunda medida de tendência central é a moda, que é o valor que ocorre com maior frequência no conjunto de dados. Para explicar como determinar a moda, eu vou dar um exemplo. Suponha que um candidato à eleição organiza um jantar político para arrecadar fundos de campanha e que os valores das doações estão neste conjunto de dados aqui. Como é que eu determino a moda? Inicialmente, nós organizamos o conjunto de dados na ordem crescente. E depois desta organização, passamos a contar quantos elementos de cada valor tem ali dentro. Então, eu tenho 3 doações de 10 reais, 2 de 15, 5 de 20 e assim por diante. Aquele elemento com a maior frequência é, por definição, a moda daquele conjunto. E, neste caso, 20 é o elemento com maior frequência e a moda deste conjunto. Agora, considerem que este conjunto tivesse mais 2 elementos 30, mais 2 doações de 30 reais. Neste caso, 30 também corresponderia a 5 elementos. E, logo, este conjunto teria 2 modas, 20 e 30. Portanto, seria um conjunto bimodal. Agora, considerem ainda que nós tivéssemos mais 2 doações de 50 reais. E, também, agora, o 50 teria a frequência de 5 ocorrências. Portanto, são 3 modas. E, neste caso, o conjunto seria multimodal. Esta é uma propriedade da moda. Um conjunto pode ter mais de uma. E podemos perceber que, diferentemente da média, a moda sempre existe no conjunto. A terceira medida de tendência central é a mediana. Que, por definição, é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados. E que divide aquele conjunto em duas partes iguais quanto ao número de seus elementos. Por exemplo, considerem este conjunto como um número ímpar de elementos. Aqui nós temos 21 elementos. Portanto, o elemento central é o décimo primeiro. Que divide aquele conjunto em 10 elementos à esquerda e 10 elementos à direita. Portanto, 25 é a mediana deste conjunto. Agora, para um conjunto com o número par de elementos. Aqui eu tenho 22. Portanto, 11 elementos à esquerda e 11 elementos à direita. Não existe um elemento central. nesses casos, os dois elementos mais ao centro são considerados e a mediana é extraída a partir da média destes dois elementos. Portanto, nesse caso, média entre 25 e 30 que dá 27,5. Observem que, para um número par de elementos, a mediana é um valor que não pertence ao conjunto original. Para fixar os conceitos, vamos simular três situações. Imagine que você tenha sido convidado para aquele jantar político de arrecadação de fundos de campanha. E quando o rapaz responsável pela coleta das doações chegou à sua mesa, o conjunto de doações estivesse nessa situação. E este rapaz é um ex-aluno de métodos inferenciais, portanto, sempre com as estatísticas descritivas atualizadas. E você, para não passar pelo constrangimento de doar pouco e nem querendo doar mais do que o seu orçamento comporta, perguntasse a esse rapaz em média, quantas pessoas estão doando? Bom, se calculássemos as medidas de tendência central, veríamos que em média, as doações estão em torno de R$ 33,57, ao passo que a moda é de R$ 20,00 e a mediana é de R$ 25,00. Ao fazer a pergunta em média, você acabou doando mais do que doaria se tivesse perguntado pelas duas outras medidas de tendência central. Mas tudo bem, R$ 33,57 para R$ 25,00 R$ 8,00 cabe no seu orçamento, não tem problema nenhum. Agora imagine que o rapaz tivesse chegado à sua mesa para colher a sua doação quando a situação de doações fosse representada por este novo conjunto. E aqui o conjunto é idêntico ao anterior, só que antes de chegar à sua mesa ele passou na mesa de um empresário que fez uma doação generosa de R$ 1.000,00. Que efeitos isso causaria nas suas medidas de tendência central? Bom, nós sabemos que a média é sensível aos extremos. Olha só o efeito causado. A média que era de R$ 33,00 passou para R$ 77,5. enquanto a moda se manteve e a variação na mediana foi muito pequena. Ou seja, ao perguntar em média quantas pessoas estão doando o responsável pela coleta imediatamente lhe disse R$ 77,5. E você não poderia deixar de cumprir com esse valor já que foi a pergunta que foi feita ao responsável pela coleta. E será que o correto teria sido perguntar qual a moda de doações? Imagine na terceira situação este conjunto muito parecido com os anteriores mas cuja média é idêntica à do anterior e neste caso a moda é 100 porque é o número que ocorreu com mais frequência. Bom, aqui você teria também um prejuízo maior. Agora verifique que a mediana se manteve aproximadamente no mesmo ponto porque a mediana tem a propriedade de dividir o conjunto ao meio então ela não é sensível aos extremos como é a média e como pode vir a ser a moda. Portanto numa próxima vez que você estiver num jantar como esse não se esqueça de perguntar ao responsável pela coleta de doações qual a mediana das doações. Assim você ficará bem com o seu candidato sem estourar o orçamento. Nós vimos que por princípio as medidas de tendência central são os valores mais capazes de substituir todos os elementos de um conjunto. Mas como saber de fato quão bem essas medidas representam um conjunto? Ou em outras palavras o quanto os elementos do conjunto estão distantes do valor central? Bom, para isso nós devemos recorrer a outros indicadores denominados medidas de dispersão. vejamos este exemplo. Aqui nós temos três conjuntos cujas medidas de tendência central são exatamente as mesmas. Bom, como são conjuntos pequenos é possível perceber que a medida de tendência central do conjunto A representa perfeitamente o conjunto A. Quando olhamos para o conjunto B ainda temos uma boa representação das medidas de tendência central nesse caso o conjunto B não tem modo e para o conjunto C já começa a haver um certo distanciamento entre as medidas de tendência central e alguns dos elementos Bom, aqui é fácil verificar qual dos conjuntos é mais bem representado pelas medidas de tendência central porque são conjuntos com três elementos Mas e quando tivermos conjuntos com cem com mil ou com um milhão de elementos Então teremos que recorrer às medidas de dispersão que passaremos a estudar agora Vamos iniciar pela amplitude que é a diferença entre o maior valor e o menor valor de um conjunto de dados Então retornando àquela nossa tabela de eleitores por unidade da federação pegando o maior valor que é respectivo ao estado de São Paulo e a menor quantidade respectivamente ao estado de Rorânio Temos uma amplitude de 31.207.617 eleitores Verifiquem que a amplitude é muito próxima do valor máximo o que significa que é muito grande e em amplitudes grandes a média não é um bom representativo daquele conjunto Então a amplitude é dramaticamente afetada pelos valores extremos e quanto maior a amplitude do conjunto menor a representatividade das medidas de tendência central Agora verifique que ao desconsiderarmos por exemplo o valor de São Paulo que é um extremo O segundo maior valor já cai para 15 milhões respectivamente aqui ao estado de Minas Gerais e a amplitude cai praticamente para a metade do valor inicialmente determinado quando o estado de São Paulo fazia parte do meu conjunto Uma segunda medida de dispersão é a amplitude interquartil que desconsidera os valores do topo e da base na razão de 25% em cada extremo Amplitude interquartil não é sensível às extremidades Como é que se determina a amplitude interquartil? Inicialmente nós ordenamos o conjunto original em ordem crescente das frequências encontradas Então aqui temos no menor valor o estado de Roraima e no maior valor o estado de São Paulo Bom em seguida dividimos esse conjunto original ao meio em outras palavras encontramos a sua mediana e depois dividimos as duas partes novamente ao meio ou seja encontramos as medianas de cada uma das partes Pronto nosso conjunto agora tem uma duas três quatro partes onde a mediana do primeiro conjunto é o primeiro quartil a mediana do conjunto total é o segundo e a da segunda parte é o terceiro quartil amplitude interquartil é exatamente a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil que nesse caso é algo em torno de quatro milhões e setecentos mil eleitores agora imagine que retirássemos do conjunto o estado de São Paulo bom isso não afetaria significativamente a minha amplitude interquartil logo amplitude interquartil não é sensível aos extremos pessoal até o momento vimos duas medidas de dispersão amplitude e amplitude interquartil mas por definição uma medida de dispersão mede o quanto os elementos de um conjunto estão distantes do valor central ou em outras palavras indicam os desvios desses elementos em relação ao valor central o que também chamamos de erro suponham que nós possamos definir o erro como a diferença entre um elemento observado no conjunto e a média estimada para aquele conjunto então neste caso 8 menos 5 igual a 3 então 3 é o erro que cometemos ao estimarmos o elemento 8 por meio da média 5 dessa forma seria razoável pensarmos num indicador que consistisse da soma dos erros que significa a diferença de cada elemento em relação a média do conjunto todas elas somadas bom vamos aplicar esse conceito aos conjuntos A, B e C já conhecidos iniciando pelo conjunto A a diferença entre cada elemento e a média representada aqui seria dada por elemento 5 menos a média 5 mais 5 menos 5 mais 5 menos 5 novamente teríamos aqui uma soma dos erros igual a 0 fazendo o mesmo procedimento para o conjunto B 4 menos 5 5 menos 5 e o elemento 6 menos a média 6 menos 5 daria menos 1 0 mais 1 opa deu 0 de novo vamos ver se a gente tem mais sorte com o conjunto C representando o conjunto C 0 menos 5 mais 5 menos 5 mais 10 menos 5 menos 5 mais 0 mais 5 opa deu 0 de novo puxa não tivemos sorte escolhemos 3 conjuntos cuja soma dos erros deu 0 na verdade não é isso né pessoal na verdade estamos observando a propriedade da média de ser o centro de massa do meu conjunto o que significa que todas as discrepâncias positivas e negativas se equilibram em relação à média qualquer que fosse o conjunto que eu tivesse aqui escolhido e com qualquer tamanho eu sempre teria o mesmo resultado então que tal se nós elevássemos essa diferença ao quadrado passaríamos a ter a soma dos erros ao quadrado nesse caso não teríamos mais diferenças negativas e a soma das discrepâncias não mais se anularia vamos aplicar esse conceito aos conjuntos A, B e C então elevando cada uma das diferenças ao quadrado passaríamos nesse primeiro conjunto A a ter 0 mais 0 mais 0 a soma permanece 0 aqui 4 menos 1 menos 1 4 menos 5 menos 1 ao quadrado 0, 1 ao quadrado teríamos um indicador de soma dos erros quadrados igual a 2 e para o conjunto C teríamos menos 5 ao quadrado mais 0 mais 5 ao quadrado que daria 50 opa esse indicador já faz uma diferenciação boa entre o quanto a média 5 representa cada um desses conjuntos podemos constatar que para o conjunto A a representação é perfeita para o conjunto B é bem aproximado e para o conjunto C não é assim tão boa qual é o problema desta forma de calcular o indicador o indicador o problema é que ela é dependente do número de elementos de um conjunto imagine que no conjunto B nós repetíssemos estes 3 elementos 25 vezes isso nos daria um novo conjunto com 75 elementos e aplicando esta forma de cálculo da soma dos erros quadrados chegaríamos a um resultado de 50 igual ao resultado do conjunto C o que nos levaria a pensar que a média 5 representa igualmente bem ou mal o conjunto C e o conjunto B o que sabemos que também não é verdade porque os desvios aqui no conjunto C são muito maiores que os desvios no conjunto B qual é uma solução para este caso? ora basta dividirmos pelo quantitativo de elementos em cada conjunto e assim teríamos a soma dos erros quadráticos média então no primeiro conjunto dividindo a soma por 3 que é a quantitativa de elementos no segundo dividindo a soma por 75 e no terceiro dividindo a soma por 3 encontraríamos ao final novos indicadores o primeiro 0 continua a média sendo um excelente representante do conjunto A para o conjunto B 067 o que também é uma excelente representação da média para o conjunto B já no conjunto C a média não é um representante assim tão bom essa nova forma de calcular um indicador de dispersão ou uma medida de dispersão nós damos o nome de variança um indicador bastante conhecido qual o problema qual o problema com a variança bom a variança representa a soma de medidas elevadas ao quadrado portanto a unidade da variança é a unidade daquela variável com a qual estamos trabalhando ao quadrado vamos dar um exemplo suponha aquela base de dados que vimos alguns slides atrás que mostra a altura dos filhos só que aqui dadas em centímetros calculando a média dessa base de dados nós já sabíamos era 1,73 metros 173 centímetros cuja variança foi encontrada como 39,89 centímetros quadrados olha como soa estranho eu relataria esses resultados como em média os filhos tem 173 centímetros mais ou menos 39,89 centímetros quadrados aqui uma unidade de comprimento e aqui uma unidade de área soa bastante estranho então a solução para isto é simples basta extrairmos a raiz quadrada da variança e quando fazemos isso achamos a nossa medida de dispersão clássica o conhecido desvio padrão como seria então este resultado agora com o desvio padrão extraindo a raiz quadrada da variança eu encontro 6,32 centímetros portanto ao relatar esse resultado eu diria em média os filhos tem 173 centímetros mais ou menos 6,32 centímetros este slide sintetiza as medidas de dispersão que estudamos variança desvio padrão amplitude e amplitude interquartil e mostra as notações que são utilizadas para a população e para a amostra e também apresenta uma última medida de dispersão que é o coeficiente de variação que é dado pela relação entre o desvio padrão e a média quanto maior o coeficiente de variação maior o desvio padrão em relação a média e menos a média representa o conjunto as diferenças de notação entre população e amostra serão explicadas na nossa aula de número 6 bom como as medidas de tendência central e de dispersão se refletem em uma distribuição de frequências uma distribuição de frequências é dita simétrica quando média, moda e mediana são coincidentes esse daqui é um exemplo de distribuição simétrica ao centro da distribuição eu tenho a média a moda e a mediana e tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo os meus histogramas as barras do meu histograma coincidem quanto a frequência e quanto a concentração o número de barras desse lado esquerdo é igual ao número de barras daquele lado direito então intervalos com mesma magnitude a esquerda e direita e com as mesmas concentrações esta linha azul aqui representada é o limite do meu histograma quando o número de elementos no meu conjunto tender a infinito nós vamos ver isso mais à frente também no nosso curso quando esta curva tem este formato e esta e apresenta esta simetria nós estamos diante de uma curva conhecida por curva normal cuja notação é dada por n til média e desvio padrão o que significa que uma curva com essas características pode ser determinada completamente pelos seus parâmetros de média e desvio padrão esta curva vai ser a ferramenta básica da inferência estatística neste nosso curso de métodos inferenciais aqui nós temos alguns exemplos de curva normal neste primeiro caso temos duas curvas uma com média 20 e a outra com média 10 o desvio padrão dessas duas curvas é idêntico e nós apenas observamos o deslocamento relativo entre essas curvas em função das médias neste outro o desvio padrão desta primeira curva é menor que o desvio padrão desta segunda curva e nós observamos então que na segunda curva a dispersão dos dados é maior quando comparada com a primeira curva o espalhamento aqui é menor um outro exemplo um desvio padrão ainda menor faz com que a curva tenha uma acentuação maior em função da sua dispersão menor aqui um exemplo de assimetria muitas vezes a nossa distribuição não apresenta uma curva com o formato simétrico normal essa distribuição pode ter um deslocamento à direita ou à esquerda ao que damos o nome de assimetria positiva ou assimetria negativa nesses casos as medidas de tendência central média moda e mediana não são coincidentes uma relação de assimetria pode ser dada por essa por esta forma aqui nós vemos que uma assimetria positiva tem a média maior do que a sua mediana e uma assimetria negativa tem a média menor do que a sua mediana uma outra propriedade das curvas normais é o fator de achatamento ou curtose que é definido pela razão entre a diferença do terceiro e do primeiro quartil que é a nossa amplitude entre quartil por duas vezes a diferença entre o nonagésimo percentil e o décimo percentil se quartil são aqueles pontos que dividem uma base de dados um conjunto de dados em quatro partes percentil são os pontos que dividem um conjunto de dados em cem partes então o décimo percentil seria exatamente a décima parte e o nonagésimo percentil a nonagésima parte esses fatores em geral são calculados por funções já disponíveis em nossas ferramentas computacionais por convenção uma curva de achatamento médio ou chamada mesocúrtica tem aqui o seu fator de curtose definido em 0,263 quando esse fator é menor do que 0,263 a curva é denominada leptocúrtica ela é mais acentuada e quando o fator de curtose é maior do que 0,263 a curva então é definida como platicúrtica ou achatada o achatamento de curvas tem sido um tema bastante discutido na mídia atualmente a figura que estamos vendo praticamente se tornou um símbolo desses tempos de pandemia e o que ela nos diz a curva em vermelho simula a condição de não isolamento é a situação em que os contágios diários acontecem com frequência alta fazendo com que a curva atinja o seu pico de forma rápida e por consequência tem uma queda rápida também o que faz com que o ciclo de contágio tem um período relativamente menor o problema dessa estratégia é que em geral a capacidade de atendimento da rede de saúde está aquém do pico atingido pela curva de pessoas contaminadas e isso faz com que um bom percentual de pacientes graves deixe de ser monitorado em leitos de UTIs que é o que eu estou representando por essa diferença aqui e isso pode aumentar a incidência de mortes agora no caso da curva azul em que são adotadas políticas de isolamento a frequência de contágio diária é menor e acontece de forma mais espalhada assim o pico de contágio acontece em período posterior contado do primeiro caso de contágio identificado nessa situação ocorre o achatamento da curva e a frequência de contágio se mantém abaixo da linha verde ou seja dentro da capacidade de atendimento do sistema de saúde por outro lado o período de contágio também se prolonga o que pode resultar em rupturas econômicas acentuadas então sem entrar muito no mérito a melhor estratégia é a do equilíbrio aqui nós temos uma versão bem humorada dessa questão do achatamento das curvas uma sacada super legal do cartunista Nilson Frege nesse caso quanto maior o período de quarentena mais leptocúltica é a curva por fim eu gostaria de discutir uma questão que é sempre levantada em sala de aula nós vimos que a soma dos erros quando estudávamos as medidas de dispersão a soma dos erros é sempre zero e alguns alunos me perguntam porque para anular esse efeito do centro de massa que a média tem eu elevei este termo ao quadrado em vez de utilizar o módulo poderia ter utilizado o módulo então em vez de ter a soma dos erros quadrados eu teria a soma dos módulos dos erros bem seria a soma dos módulos dos erros um bom indicador de dispersão essa é uma discussão ampla que não tem uma resposta única mas a melhor resposta que eu encontrei ao pesquisar esse assunto foi a de que o quadrado enfatiza as grandes diferenças e reduz as pequenas diferenças o que torna o desvio padrão que é baseado na soma dos erros quadrados uma boa unidade de referência para a detecção de outliers que são pontos extremos no meu conjunto de dados bom para exemplificar essa situação eu vou recorrer ao conjunto C de elementos que usamos nos slides anteriores mas para testar o que seriam essas pequenas e grandes diferenças que justificam o uso da soma dos erros quadrados eu modifiquei um pouco os elementos do conjunto o 0 eu mudei para 0,2 e o 5 para 4,8 a média continua a ser 5 então vamos comparar com base nesse conjunto a soma dos erros quadrados com a soma dos módulos dos erros iniciando aqui pelo cálculo da soma dos erros quadrados eu tenho 0,2 menos 5 ao quadrado mais 4,8 menos 5 ao quadrado mais 10 menos 5 ao quadrado esta é uma grande diferença 4,8 é quase a magnitude da média 0,2 é uma pequena diferença muito próximo de 0 e 5 é uma grande diferença elevando esses termos ao quadrado a gente percebe que de fato as grandes diferenças são destacadas são aumentadas as pequenas diferenças são tornadas ainda menores 0,2 é maior do que 0,04 e esta daqui é uma grande diferença então ela permanece destacada a soma dos erros quadrados aqui dá o valor de 48,08 mas lembrando que ela é dependente do número de elementos vamos dividir pelo número de elementos e aqui temos o nosso conceito de variança em torno de 16,03 como seria esta simulação para a soma dos módulos dos erros aqui eu teria os valores encontrados anteriormente só que sempre positivos 4,8 0,2 e 5 somados dá 10 a soma dos módulos dos erros também é dependente do número de elementos então convém que nós façamos a divisão pelo número de elementos bom eu encontrei aqui uma medida de inspeção muito grande em relação a esta outra porém o fator quadrático aqui faz com que esta medida seja de fato bem maior então o correto aqui para a comparação é nós utilizarmos o desvio padrão agora sim ao olharmos essas duas medidas a média parece ser um melhor representante desse conjunto quando nós olhamos para a soma dos módulos dos erros porque é uma medida de inspeção menor no entanto esta outra aqui está me dizendo olha eu estou enfatizando os grandes desvios e esse conjunto tem de fato grandes desvios dos elementos em relação a sua média vamos ver como ficaria essa comparação para os outros dois conjuntos que utilizamos nos slides anteriores então vejam que para o conjunto A calculando o desvio padrão e a soma dos módulos dos erros média eu tenho o mesmo valor para o conjunto B há uma diferença aqui em torno de 20% o desvio padrão é 20% maior do que a soma dos módulos dos erros e o conjunto C já tínhamos visto também é uma medida em torno de 20% isso seria motivo suficiente para descartarmos a soma dos módulos dos erros como um indicador de dispersão não mas talvez o principal motivo para utilizarmos o desvio padrão é que os matemáticos estatísticos conseguiram definir a curva normal por meio de uma função baseada em dois parâmetros a média e o desvio padrão será que isso poderia ser feito com o módulo ou com a soma dos módulos dos erros bom fica aí o desafio nesta aula nós aprendemos técnicas como tabelas de distribuição de frequências histogramas medidas de tendência central e medidas de dispersão agora estamos preparados para desafios maiores até a próxima aula a próxima aula